Olá meus acadêmicos do LACENEM, professor Marcelo mais uma vez aqui com vocês. Não vou perder muito tempo que eu estou na continuação daquela aula sobre Oriente Médio. Todos vocês se lembram, eu comecei uma primeira parte onde vocês viram que nós chegamos até o final da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Turco Otomano é retalhado, a Palestina passa para ser um mandato britânico, um território administrado pelos britânicos no Oriente Médio e graças àquela declaração Balfoura, a turma coloca aquela declaração como a prova mais cabal disso, já havia um acerto para, caso ocorresse o final da guerra, a Inglaterra vitoriosa, vamos fazer de tudo para o povo judeu voltar para a Palestina. Certo? Beleza? Muito bem. E foi o que aconteceu, eles começam a retornar. Tá? Eles começam a retornar, mas os árabes, palestinos, muçulmanos estão lá, eles ficaram. Os judeus é que eram apátridas, estavam dispersos no mundo. Então, os primeiros conflitos começaram a acontecer. Ô Marcelo, mas se já começou a acontecer conflito, por que o pessoal já não resolveu isso na década de 20? Gente, porque vocês se lembram que depois da Primeira Guerra Mundial, o pessoal tentou criar aquela Liga ou Sociedade das Nações e não deu muito certo. E outra coisa também. Depois da Primeira Guerra Mundial, moçada, a maior preocupação do pessoal era a outra. Qual era? O pessoal era isso aqui. Depois da Primeira Guerra, a maior preocupação do pessoal foi evitar a segunda. Foi tentar evitar a segunda. Mas a ascensão do fascismo e do nazismo foi uma coisa brutal. Foi uma coisa brutal. Vocês se lembram Hitler? Toda a vida inteira dele, ele fez a sua carreira política criticando o Tratado de Versalhes, denunciando o Tratado de Versalhes. Que a Alemanha tinha sido humilhada, certo? Colocada de joelhos, proibida de ter exército, marinha, aeronáutica, condenada a pagar uma indenização de guerra violenta, perdeu o território. Então, ele queria erguer a Alemanha. Erguer a Alemanha e ele conseguiu fazer isso. Pessoal, essa é uma coisa que ninguém pode negar nele. Tá? Inclusive, eu até mostro isso aqui, por favor, pessoal. Tá? Eu vou dar aquele descontinho meu aqui, certo? Que é o seguinte. Até porque eu vou ter que mostrar mais coisas. Que é assim. Eu mostro isso aqui, moçada, pros meus alunos. Mostro pra vocês aqui também. Eu falo pra eles. Eu dou aula. Não é só por causa de matéria, pra ensinar conteúdo. Não, eu dou aula. Pra isso aqui também, ó. Pra isso aqui também. Tá? Olha o que que é um espírito de manada. Olha o espírito de manada. É aquela velha história, moçada. Quando a vida tá boa, quando a vida tá boa, quando você tá vivendo bem, quando tá indo tudo bem, você fecha os olhos pra tudo. Porque você acha que sua vida tá boa, tá tudo bem, tudo tranquilo. Por que que você vai se importar com o seu vizinho judeu? Com o cara que é cigano, homossexual, comunista. Testemunha de Jeová, mestiço, negro, o que quer que seja. Por quê? E, inegavelmente, Hitler ergueu de novo a Alemanha, economicamente falando, militarmente falando, politicamente falando, e devolveu orgulho aos alemães. Ele devolveu. Com ele, a vida dos alemães melhorou, porque a Alemanha voltou a ser uma potência respeitada dentro da Europa, pá, pá, pá. E, por acaso, o pessoal tava se importando se era uma ditadura, se não votava, se tinha censura, só o Partido Nacional Socialista, nazista, nada, moçada. Todo mundo levantando o braço. Menos ele. Menos ele. Só ele, não. August Landmesser. Só ele, não. Agora, fala pra mim aqui. Ele é o errado. O resto é tudo certo. Todo mundo é incerto. Ele é o errado. Isso aí é o que acontece quando você perde seu espírito crítico. Quando você se deixa levar pelo espírito de manada, fica repetindo o que os outros falam, sem saber o que você tá falando. Só porque você acha que você tem que estar na moda, porque aquele grupo que repete. Ah, porque seu grupo no WhatsApp fala, Ah, eu não posso falar diferente. Eu tenho que falar também. O que que é isso? Onde que tá o espírito crítico? Ele é o errado. Ele é o errado. Todo mundo aqui que tá com a mão levantada que tá certo. Vocês entenderam? Agora, Hitler conseguiu fazer isso na Alemanha. E com uma máquina de propaganda violentíssima. Certo? Doutrinando. Desde pequenininho. Isso é doutrina. Se eu e vocês, qualquer um de nós, moçada, tivéssemos nascido na Alemanha nazista, aos 18 anos de idade, nós seríamos nazistinhas padrão. Levantando o braço. Padrão. Graças a Deus nasci em outra época e em outro lugar. Certo? Com liberdade. Tá? Embora tenha vivido um pouquinho a ditadura aqui no Brasil. Um pouquinho. Na juventude. Mas hoje, sou livre. Posso pesquisar onde eu quero me informar. Posso saber o que que eu leio. Buscar outras coisas. Posso. Posso. Sou livre. Entendeu? Aqui não existe a liberdade não, meu cara. Ele tá tomando aqui uma atitude muito corajosa. Por que que eu tenho que saudar? Por que que eu tenho que levantar o braço? Se eu não concordo com isso. Se eu sei o horror que é isso aqui. Agora, a maioria de todos, todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui. Tapou os olhos. Pra tudo que tava acontecendo. O que importava é que a vida era boa. Certo? Virou pra ele e falou. Não. Se você mantiver a nossa vida boa. A gente faz de conta que não tá vendo nada que você tá fazendo. E você leva a gente. E pra onde que ele levou a Alemanha? Pro abismo. Só que aí na segunda guerra. Você tem aquela história, né? Ó. Muitos de vocês viram a minissérie, tá? Vou buscar aqui. Vocês se lembram que essa minissérie foi... Foi produzida pelo Tom Hanks. Né? Eu não sei se o Steven Spielberg participou dela também. Tá? Beleza? Ô, gente. Eu sei que a turma me xinga nessas horas. Mas pelo amor de Deus. O que eu tô querendo mostrar pra vocês, pessoal. Com todo respeito. Só que... Aí já... Não vou perder tempo. Depois eu olho lá. Tá? Pessoal. É isso aqui, pô. É isso aqui. Certo? Agora, por que que eu tinha ido lá pro professor Google? Se vocês me perdoem. Ah, perdão, gente. Eu ia mostrar pra vocês o vídeo. Certo? Não vou... Me estender aí mais, não. Mas eu queria mostrar pra vocês o vídeo. Por quê? Porque a história é verdadeira. O Tom Hanks pegou e botou no filme dele. Tá? Na minissérie. Passou na HBO. Os americanos entraram na Alemanha. À medida que foram entrando, né? Acharam um acampamento. E o cara vai lá e chama o comandante dele e fala... Capitão, major, o senhor precisa ver isso aqui. Nós não sabemos muito bem o que que é. A hora que chegou lá, os caras foram abrindo e foram encontrando tudo isso aqui. Certo? O pessoal morto. Claro que aqui pode ter homossexual, comunista e tal. Mas a maioria é de judeus, gente. Todo mundo sabe. Certo? O que que ele fez? Foi na cidadezinha alemã mais próxima que tinha, que eles tinham passado. Mandou todos os adultos botar em cima do caminhão. Levou todo mundo lá pra dentro do campo. Botou todo mundo em forma e aí falou... Tá aqui, ó. Ó o que que vocês fizeram. Aí. Vocês não apoiaram aquele cara do bigodinho? A vida não era boa? Não tinha que perseguir o judeu? Aqui, ó. A porcaria que vocês fizeram. Agora é o seguinte. Uma pá pra cada um vai enterrar um por um. Vai enterrar um por um. Vai pegar no pé, tal, botar na cova e vai enterrar. Um por um. Pra vocês verem a porcaria que vocês fizeram na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, quando isso aqui circula na imprensa mundial, quando isso aqui vai pra tudo quanto é revista, jornais, aí vem o julgamento de Nuremberg e tal. Pessoal, é difícil você ter uma pessoa que não fique chocada, porque não fique tocada, martirizada, consternada com uma situação dessa. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é um genocídio, pô. A que ponto que nós chegamos pra forno, queimatório, câmara de gás, uma indústria do massacre. É claro, eu já falei também, me perdoe, porque agora até por ser ovo de crítica, mas eu não tô aqui pra ter papa na língua. Pessoal, os judeus não são o único povo que até hoje já passou por um genocídio. Olha índio no Brasil. Olha os índios norte-americanos. Outros que foram perseguidos, aborígenes na Austrália. Certos negros na África. Poxa, não é o único grupo. Não é. Não foi. O único grupo que passou por um processo de perseguição, de aniquilação, de genocídio. Não foi. Muitos até criticam bastante. Não tô dizendo, gente. Lá vai a turma levar. Guerra é guerra. Por isso que ela é estúpida. Porque na guerra você faz coisas estúpidas. Mas a maioria dos historiadores concorda que parece que na guerra do Paraguai nós extinguimos, nós matamos 95% dos homens do Paraguai. Da população masculina. Isso aí tá lá no livro do Kiavenato, né? Não do Kiavenato, não. Aquele outro. Genocídio americano. Tem um genocídio americano, né? Porque eu acho que a dele tem o Doré, do Kiavenato. E o outro é o do Doratioto. Certo? Que é a maldita guerra. Certo? Que também eu acho que é bem melhor. É muito mais... É muito mais... Tem muito mais fontes, tal. E é mais recente. Mas parece que é uma coisa que é consensual. Bom, então é claro que a gente tem que entender como deve ter sido difícil pro Paraguai se recuperar. Certo? Com 5% de sua população masculina viva. Você entendeu? Então quando você vê coisas como essas, se você estuda coisas... São terríveis. Agora, índios aqui na América do Norte, negros na África, aborizem. Agora, pessoal, uma indústria do massacre. Organizada, sim. Em escala industrial. Sistematizada. Só os judeus. Infelizmente pra esse povo, só eles. Aquele negócio do vagão de trem, chegava, cortava cabelo, arrancava obturação, recebia numeração, certo? Ia pro alojamento, trabalhar, papapá, certo? Ah, vai lá pra Câmara de Gás, mata 200. Mais 200. Era uma maquininha de... Uma indústria de matar gente. Certo? E isso foi muito... Foi uma coisa horrível. Certo? Na humanidade. Esse episódio do holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial é uma coisa abominável. Certo? Sobre todos os aspectos. Embora eu tenha dito, não é o único grupo até hoje que já passou por esse processo. De perseguição, massacre e genocídio. Mas infelizmente aconteceu com eles aqui numa escala absurda. Tá? Muito bem. Então, quando isso aqui acontece e a turma, as pessoas, a comunidade internacional, toma contato com isso após a Segunda Guerra, é aí que surge o momento. É aí que surge o momento. Porque é tudo uma questão de momento também. Então, das pessoas se questionarem, meu Deus, o que esse povo fez pra ser tão perseguido? Por que tanto ódio? Hã? E todo mundo se lembra que após a Segunda Guerra Mundial, nós criamos, pela Carta de São Francisco, uma organização pra tentar resolver os problemas dos países do mundo de maneira pacífica. Pacífica. E que organização é essa? Marcelo, é a Organização das Nações Unidas. Exatamente, meu querido. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, criação da ONU, certo? A comunidade internacional vai na ONU e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, você sabe que tem aquele problema lá da Palestina? Que a Palestina é a terra prometida, segundo os judeus, pra eles. O problema é que eles foram expulsos pelos romanos, são apátridas, né? Mas, depois da Primeira Guerra Mundial, os britânicos tomaram conta da Palestina e permitiram o retorno de parte deles pra Palestina. O problema é que lá dentro já estavam os árabes palestinos muçulmanos, certo? Há mais de 1.300 anos, desde o século VII, depois de Cristo, eles estavam lá. Então, tem que dar uma solução pra isso. Logo, chupa essa manga. Tá aqui, vamos passar pra ONU. A ONU tem que dar uma solução. A ONU tem que dar uma solução. Qual é a melhor solução? E aí, a proposta da ONU vai ser essa. Será essa. É a resolução número 181 de novembro de 1947. É a proposta de partilha da Palestina. Certo? Marcelo, como assim partilha da Palestina? Partilha da Palestina, gente. Certo? Tudo que vocês estão vendo aqui na cor verde, na cor verde, será... Aqui é a saída pro Golfo de Aqaba, certo? O deserto do Negev, aqui o litoral mediterrâneo e a fronteira com as colinas de Golã. Aqui é a Cisjordânia, a faixa de Gaza, a região do West Bank. Certo? Muito bem. Tudo que vocês estão vendo em verde, vai ser o estado judeu. Tudo que vocês estão vendo em laranjinha, o estado árabe palestino. Jerusalém será uma cidade internacional administrada pela ONU, porque ela é sagrada para três religiões. judaísmo, cristianismo e islamismo. Não, Marcelo, peraí, islamismo não, Marcelo. Islamismo é Meca. A turma tem que visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Exatamente, lembrou bem, meu acadêmico, lembrou bem. O lugar mais sagrado do mundo para o muçulmano é Meca. Matou a pau. O segundo é Jerusalém. Marcelo, mas por que isso? Vamos lá. Como todo mundo se lembra, por que Jerusalém é sagrada para os judeus? Ah, Marcelo, humor das lamentações. O templo de Salomão, a última parede que sobrou de pé. Muito bem. Por que Jerusalém é sagrada para os cristãos? Marcelo, porque foi onde Jesus foi crucificado e sepultado. Muito bem. Por que Jerusalém é sagrada para os muçulmanos? Ah, Marcelo, parece que é porque lá tem a mesquita do domo da pedra. A mesquita do domo da pedra é uma que tem a cúpula dourada e exatamente embaixo da cúpula fica uma pedra. Que a turma acredita que é onde Maomé subiu ou desceu, não sei, dos céus, depois de bater um papo com Alá. Você entendeu? É ali. Então, é o segundo lugar mais sagrado do mundo para os muçulmanos, depois de Meca. Então, como é uma cidade sagrada para três religiões, Jerusalém será uma cidade internacional administrada pela ONU. Certo? Muito bem. Por que não, moçada? Esta aqui foi a proposta levada ao plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas em novembro de 1947. Se eu não me engano, 27 ou 26. Mas tudo bem. Pessoal, nessa época, a ONU tinha 57 países membros. Um faltou a votação, a Tailândia. Então, nós tínhamos 56 lá. Proposta feita. Aí alguém, ah, mas aqui está descontínuo, aqui está descontínuo. Pessoal da ONU falou, gente, a gente esteve lá no local, olhou, pelo amor de Deus, é o melhor que a gente pode fazer. A melhor proposta é essa. Se bem que você sabe que olha a força, eu falei, olha a influência que a turma tem. Pessoal, nessa divisão, os judeus tinham a menor população. Mas ficaram com a maior parte do território. Olha a influência. Você entendeu? Mas tudo bem. Foi feita a divisão. Apresentada a proposta. Quantos votos a favor? 33. Inclusive o nosso, nem precisava votar porque o Oswaldo Aranha era o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. E o presidente só vota em caso de empate, mas ele abriu o voto. Certo? Muito bem. 33 votos a favor. Contra? 13. Abstenções? 10. Ô Marcelo, peraí, mas 56, 33 a favor é mais que 50%. A maioria absoluta. Então tá aprovada a proposta. Tá aprovada a proposta. Certo? Muito bem. Pessoal, aí vem a pergunta da turma. Marcelo, ó. Quais foram os 13 países que votaram contra? Pessoal, tá na cara que quem votou contra? Foram os países árabes, muçulmanos aqui em volta. Principalmente, poxa. Agora, por que que eles votaram contra? Pessoal, porque é uma coisa muito lógica que eu já falei pra vocês e eu tenho martelado isso. Desculpa arrumar o fio assim, tá? Que é assim. Gente, desde a história que eu falei que é muito comprida. Agora, quem expulsou os judeus da Palestina foram os romanos, naquelas duas guerras que eles tiveram lá atrás. Os árabes ficaram. E no século 7 se converteram ao islamismo. Ou seja, os árabes muçulmanos, palestinos, nunca perseguiram os judeus. Quer dizer, não foram eles que expulsaram os judeus da Palestina. No episódio da diáspora. Não foram eles. Foram os romanos. Agora, mil e novecentos anos depois, da saída dos judeus, certo? Dezoito, dezenove séculos. A tal da ONU vem aqui e fala que eu tenho que dividir território com eles pra eles voltarem. Mas não fui eu que expulsei. Eu não fiz nada. Eu, árabe, palestino, muçulmano. Não fui eu que expulsei ele. E por que que agora eu vou ter que dividir território e pegar de repente uma área aqui que meu bisavô deixou pro meu... Meu tétaravô tá agora eu vou ter que devolver pro judeu. Você acha que eles vão deixar eu ficar aqui? Eles vão tomar de mim. Vocês entenderam? Então, é claro que a turma aqui votou contra. Votou contra. Certo? Mas a proposta foi aprovada. Só que, no dia que o último soldado britânico botou o pé fora daqui, vocês lembram do mandato britânico? Dia que o último representante da ONU saiu daqui. O que que aconteceu? Ué, os países aqui em volta atacaram Israel. Que é o primeiro conflito árabe-israelense, também chamado de a guerra da independência de Israel. Agora, de novo, pessoal. Eu quero que você guarde aqui o mapa da proposta da divisão. A partilha da Palestina. Tá aqui. Atenção. Foi. Eu vou voltar. Tá aqui. Foi. Eu sei que tá meio cortadinho, mas pera lá. Vou voltar. Tá aqui. Foi. Reparou? Mas eu não reparei. Aqui, ó. Pela proposta da ONU, esse laranjinha aqui, era pra ser Estado Árabe-Palestino. Falou bonito. Israel pegou. Pum. Olha o tamanho da Cisjordânia. Olha como que ela era gordinha aqui, ó. Olha como que ela era gordinha. Agora, olha como que ficou. Olha a comida que deram nela aqui, ó. Diminuiu. Olha o tamanho da faixa de Gaza. Olha o tamanho dela. Certo? Olha o que que ficou. Encolheu. Ah, peraí, Marcelo. Você tá me dizendo, então, que os países árabes aqui em volta atacaram Israel. Exatamente. Mas Israel venceu a guerra e ganhou território. Sim. E vai devolver? Claro que não. Quem mandou me atacar? Se você tivesse aceitado essa divisão, tava tudo ok. Me atacaram? Beleza. Agora eu ganhei o território. Não quero saber. Agora é meu. Por que que eu vou devolver? Quem mandou me atacar? Quero saber. Certo? O que que vai acontecer, então? O que vai acontecer é que, após o final dessa guerra, o Estado de Israel está consolidado. Isso significa que agora, qualquer judeu, em qualquer parte do mundo, você pode perguntar pra ele. Ô, Moish, qual é a sua nacionalidade? Ah, eu sou judeu. Qual é a sua pátria? Israel. Israel. Eu sou judeu. Minha pátria é Israel. Aqui é meu território, meu governo, minha língua, meus costumes. Certo? Nossa soberania. Tá ok? Tá aqui. Israel. Voltamos pra Palestina. Voltamos pra Terra Prometida. Beleza. Maravilha. Ah, mas você não tá de ver, tá tudo resolvido. Não. Aí é que tá. Não tá, porque quando essa guerra aqui acabou, o Estado de Israel está consolidado, criado. É a pátria dos judeus. Beleza. Israel. O problema é que a Cisjordânia era pra ser dos árabes palestinos. Mas ela foi invadida pela Jordânia. A faixa de Gaza era pra ser dos árabes palestinos. Mas ela foi ocupada pelo Egito. Então, agora, os árabes palestinos é que são um povo apátrida. Não tem uma pátria, um território, governo próprio, um Estado Nacional constituído. É aí que surge a questão palestina dos palestinos. Beleza? Tudo bem? Então, aí, o problema dos judeus tá resolvido. Agora, o problema são os árabes palestinos. Aí, o que vai acontecer logo depois, na década de 50? Gente, vai aparecer essa figura aqui. Olha que belo nariz, hein? Eita! Pessoal, este aqui é Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser era militar egípcio, certo? Ele derrubou o rei Farouk. Ele acabou com a monarquia no Egito, derrubou o rei Farouk. Certo? Proclamou a República do Egito e se tornou seu primeiro presidente. Certo? E aí, ele fez uma coisa que tornou extremamente popular no mundo árabe. Uma visão nacionalista, você entendeu? Mais à esquerda até. Porque, como era a Guerra Fria, Israel muito ligado aos Estados Unidos. Então, ele se aproximou da União Soviética. E esse episódio aqui foi uma das razões pra isso. Ele nacionalizou o Canal de Suez. O Canal de Suez tinha sido construído por ingleses e franceses no século XIX. Quem construiu foi um francês chamado Ferdinand de Lesseps. Isso quer dizer que em 1956, franceses e ingleses administravam o canal há 89 anos. E o canal fica dentro do Egito. Você lembra que o canal, o Canal de Suez, ele faz a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Bem aqui, ó. É o Canal de Suez. Então, ele encurta as rotas para o Oceano Índico e o Golfo Pérsico. O problema é que há 89 anos, ingleses e franceses administravam o canal. E quem passa tem que pagar. Mas o Egito não via nada desse dinheiro. Então, ele nacionalizou o Canal de Suez. Inglaterra e França tentaram retomar o canal com a ajuda de Israel. Mas aí a ONU decretou um cessar-fogo porque a União Soviética ameaçou invadir aqui, intervir aqui. Para ajudá-lo. Guerra fria. E como era pepino na África, os americanos lavaram as mãos. Por quê? Porque a questão dos americanos é proteger Israel no Oriente Médio e conter a União Soviética lá na Europa com a OTAN. A África é questão do neocolonialismo europeu. Então, ele, militarmente falando, ele perdeu a guerra. Mas o canal acabou ficando com ele. Então, isso deu muita moral para ele dentro do mundo árabe. E ele passou a defender uma política conhecida como pan-arabismo. O que era o pan-arabismo? Grosso modo, todos os árabes juntos contra Israel. Todos os árabes juntos contra Israel. Ele fazia discursos muito pesados contra Israel. Ele criou a República Árabe Unida, que era Egito e Síria. Certo? Dentro dessa visão do pan-arabismo. Tá? Então, ele passou a adotar uma postura muito dura, muito hostil em relação a Israel, devido a essa interferência de Israel na Guerra de Suez. Certo? Beleza? O canal acabou ficando com ele. E isso deu muita popularidade a ele dentro do mundo árabe e dentro do Egito, claro. Certo? É aí que nós vamos cair na Guerra dos Seis Dias. Pessoal, a Guerra dos Seis Dias tem esse nome? Porque, pô, o nome já fala tudo. Ela durou seis dias. Ô Marcelo, mas uma guerra durar seis dias não é muito pouco, não? Gente, aqui é o seguinte, olha só. Pra sobreviver onde sobrevive, quer dizer, pra viver onde tá, Israel, tem que ter uma coisa que é fundamental. Fundamental. O que que é? Informação. Informação. Se você não tiver informação, você tá lascado, tá? E como muitos aqui já ouviram falar, eu não vou botar vídeo não, tá moçada? Já aprendi que agora que aparece, tá? Não vou mostrar não, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma verificada aí, tá? Aqui, a internet demorou, mas finalmente abriu. São cenas do seriado, tá? Beleza. E aqui é a cena em que o capitão lá manda a viúva de um militar alemão enterrar os caras, que são os alemães enterrando. Então, se você quiser, pesquisa Band of Brothers, que você vai achar lá. Tá certo? Muito bem. Agora, onde que eu quero ir? Pessoal, muitos dizem, muitos dizem que o Mossad, o Mossad, se não é o melhor, porque eu não sei, né? Como é que você vai saber? Eu também não sou especialista nisso. Mas é um dos melhores serviços secretos do mundo. É o serviço secreto de Israel. Lá também tem o Shin Bet, né? O Shin Bet eu acho que é a polícia interna, uma polícia mais ideia de interior. O Mossad é o serviço secreto. Tá? Pessoal, um dos casos mais famosos do Mossad, um dos casos mais famosos do Mossad foi o desse cara aqui, ó. Adolf Eichmann. Tá? Acho que era Adolf. Tá? Que é assim, ele trabalhava num campo de concentração. Isso aqui é a Hannah Arendt, tá? Que escreveu, acho que é a banalidade do mal. Foi baseado em Eichmann em Jerusalém, uma coisa assim. Que ela foi no julgamento dele e começou a perceber que, tudo bem, ele era nazista, tinha matado um monte de judeu. Mas ela fez uma matéria pra New Yorker e falou assim, olha gente, ele, tudo bem, cometeu crimes e tal, mas o problema é que ele era um funcionário. Ele via aquilo ali como uma questão de cumprir ordens, entendeu? Ela começou, porque a Hannah Arendt é filósofa, né? E ela começou a tentar entender o que se passava com ele. Né? Bom, mas aí, esse aqui, o que que aconteceu? Esse cara aqui conseguiu escapar da Alemanha. Então, naquele julgamento de Nuremberg, ele escapou do julgamento. E aí, ele veio aqui pra América do Sul, ele tava lá na Argentina. Certo? E o Serviço Secretário Israelense descobriu ele lá. Então, o que que os caras fizeram? Os caras sequestraram ele lá na Argentina, doparam ele, colocaram dentro de um caixote, um caixote de encomenda, tipo, não sei se era um malote diplomático, da Embaixada de Israel. Certo? Tiraram ele da Argentina, mandaram ele pra Israel, tá? E aí, julgaram ele e enforcaram ele lá. Certo? Então, isso aqui é uma das que o pessoal conhece do Serviço Secretário Israel do Mossad. E tem muito mais coisa. Tá? Então, onde Israel vive, informação é uma coisa absolutamente necessária. Tá? Necessária, essencial. Então, eu vou colocar dessa maneira, gente. Então, não tô dizendo que foi assim, mas é assim. Em junho de 1967, certo? De repente, uma reunião do governo israelense lá em Tel Aviv, na época, né, capital. Uma reunião, e aí, primeiro-ministro, tal coisa, eu não sei se já era Golda Meir, não sei quem era. Tá? Reunião, tal, tal. Aí, ah, e a pauta agora? O chefe de Serviço Secretário? Ele pega uma pasta e começa a passar pra todo mundo. Uma pasta pra cada um. Certo? Aí, todo mundo pega a pasta, começa a olhar, de repente, ah, mas o que que é isso aqui? É o cara, não, isso aí são relatórios que nós recebemos, nossos agentes, que estão espalhados aqui no Oriente Médio, certo? Tem imagens de satélites, né, dos nossos amigos americanos. Imagens aí, tal. Tá bom, e o que que é isso aqui, afinal? Isso aí são movimentações de tropa, nós estamos mostrando fotos, certo? Imagens, tem relatos. Movimentações de tropa da Síria, da Síria, da Jordânia, e do Egito, aqui na fronteira. Tropas se movimentando na fronteira. Aí, tá bom, mas e daí? Qual que é a interpretação que vocês dão? Bom, nós damos a interpretação, o Serviço Secretário acha, que existe a possibilidade de um ataque contra o nosso território. Peraí, você tá dizendo, então, que vocês acreditam, vocês não descartam a possibilidade de um ataque Egito, Síria e Jordânia contra Israel. Sim. Pela movimentação de tropas, concentração de tropas na fronteira, certo? O Nasser tem um discurso muito hostil contra a gente. O cara vive falando que tem que destruir Israel, certo? Que Israel tem que desaparecer, tal e coisa. Então, nós acreditamos nisso. Pessoal, Israel não tem dúvida, pessoal, isso é até hoje. Israel atira primeiro e pergunta depois. Atira primeiro e pergunta depois. Então, a partir do momento que a turma acha que existe a possibilidade de um ataque contra Israel, o que os israelenses fazem? Atacam primeiro. Eu vou esperar o cara me bater, pô. É a tal história, a cobra botou a cabeça fora da toque, eu vou esperar ela sair inteira para armar o bote contra mim. Pô, botou a cabeça, mata ela, pô. Certo? Então, Israel ataca de surpresa. Ataque de surpresa. E em seis dias, seis dias, Israel pega o Egito, a Síria e a Jordânia, tabufa, 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 nos três, ao mesmo tempo. E o que que Israel conquista? Israel toma a península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito, lembrando que a faixa de Gaza era para ser território árabe e palestino pela divisão de 47. A Cisjordânia, que era ocupada pela Jordânia, lembrando que deveria ser território árabe e palestino pela divisão de 47. As colinas de Golã da Síria, isso aqui Israel tomou da Síria mesmo, não tem nada a ver com a divisão. E Jerusalém Oriental, aí Israel passa a controlar toda a cidade de Jerusalém. Ou seja, Moçada, em seis dias, Israel praticamente triplicou de tamanho. Conquistou todos esses territórios. Foi uma vitória absurda, monumental, vamos dizer assim, de Israel. Contra três países ao mesmo tempo. Certo? Então, a partir daqui, surge a expressão, territórios ocupados por Israel. Porque antes da guerra dos seis dias, não eram. Certo? Pessoal, para os países árabes muçulmanos, perdão, deixa eu ver aqui, para os países árabes muçulmanos, essa guerra é uma humilhação. É uma humilhação, porque afinal de contas, Israel bateu nos três ao mesmo tempo. Tanto é verdade que logo depois, perdão, logo depois da guerra dos seis dias, o nosso amigo aqui faleceu. Ele faleceu. Um pouquinho depois, ele faleceu. Certo? Beleza? Muito bem. No lugar dele, no lugar dele, entrou, um cidadão, chamado, Anwar Sadat, ou Anwar Al Sadat. Tá? Esse cara aqui, este senhor, se tornou o novo líder do Egito, após a morte, de Gamal Abdel Nasser. Certo? Muito bem. Pessoal, como vocês sabem muito bem, gente, eu não estou defendendo isso, é só um ditado popular. A vingança é um prato que deve ser servido frio. Certo? Então, após essa guerra, que foi uma humilhação, os países árabes se recolheram, o Egito, o Sírio e o Jordânio, igual cachorro, depois de briga, fica lambendo as feridas, lá no canto, e fica lá e esperando uma oportunidade, porque o mundo dá volta. Qual que foi a estratégia que Israel usou nessa guerra simples, Marcelo? Israel atacou os três países de surpresa. Na guerra, a surpresa é um elemento fundamental. Como que os japoneses puderam ter aquela vitória retumbante em Pearl Harbor? Pegando os americanos de surpresa, ué. Inclusive, os americanos são um pé da vida com isso, porque falam que foi um ataque à traição, é o dia da infâmia, porque não houve uma declaração formal de guerra, mas a guerra é assim. Certo? Então, Israel teve uma vitória retumbante, esmagadora, conquistou todos esses territórios. Agora, como que nós vamos fazer para dar o troco em Israel? Gente, aqui, primeiro, isso aqui é só uma planta de Jerusalém, só para você ter uma ideia onde estão os locais sagrados para cristãos, judeus e muçulmanos. Certo? Beleza? Aí você tem a ocupação de Jerusalém antes e depois da Guerra dos Seis Dias, certo? Você vê que os assentamentos estadunidenses avançaram para o lado árabe e palestino. E aqui a questão da água, certo? Nas colinas de Golã, porque boa parte das nascentes da bacia do Rio Jordão estão aqui. Então, além de uma posição estratégica, porque você está no alto da estrada para Damasco, certo? Que é a capital da Síria, as colinas de Golã também tem as nascentes do Rio Jordão ali. Muito bem. Agora, como que nós vamos fazer para pegar Israel de surpresa? Pessoal, deve ter algum jeito. Certo? Deve ter algum jeito. Tá, tudo bem, Israel tem um Mossad, um baita serviço secreto, mas tem que ter algum jeito de a gente pegar ele de surpresa. Como? Ué, os judeus geralmente todos são um povo muito o quê? Todos os povos têm alguma coisa que, sei lá, significa algo muito importante que você tem que parar para respeitar. Muito bem. Ah, mas se é luz, cristãos têm a sexta-feira santa? Geralmente, na Páscoa, é um dia importante, todo mundo, ninguém come carne de carne vermelha, tal e coisa. Ou então, o Natal, o nascimento de Cristo, é uma coisa importante, beleza? Os muçulmanos têm o mês do Ramadã, têm que jejuar o mês do Ramadã, têm que fazer o Raja, aquela peregrinação para a Meca, beleza? Mas é dos judeus. Mas, pessoal, os judeus têm o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. E no final dele, você tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é o mais sagrado feriado judaico. Rapaz, tá aí, pô. Se tem uma data boa para a gente pegar Israel de surpresa, caramba, é nesse feriado, pô. Provavelmente, eles não fazem nada, devem rezar, se penitenciar, sei lá, uai. Alguma coisa da religião judaica, que eu não conheço muito bem, mas é um feriado religioso. Certo? Então, no Yom Kippur, em outubro de 1973, dia do Yom Kippur, Egito e Síria, ataca o Israel de surpresa. É o troco. Certo? Ataca o Israel de surpresa. Ah, mas o Israel de surpresa viu o serviço secreto, o Israelense não conseguiu. Não, gente, tem espionagem, tem contra-espionagem. Você também tem que procurar evitar que o inimigo saiba o que você está querendo fazer. Ou iludi-lo, ou plantar uma informação falsa, sei lá. Certo? É isso. Isso aí está no jogo da guerra. Então, no dia do Yom Kippur, Israel é atacado, em outubro de 1973. Gente, pela primeira vez, Israel é obrigado a travar uma guerra defensiva. Porque os árabes saíram em vantagem. Certo? Pegar. O Israel foi pego de surpresa, então tem que travar uma guerra defensiva. Tem que segurar aqui, segurar ali. Ver o que dá para fazer, o que não dá. Vamos aqui, vamos ali. Certo? E a partir do momento que surge a possibilidade do desenrolar da guerra, de pela primeira vez, Israel efetivamente perder território, perder território. Certo? Pessoal, eles não vão querer perder território. Depois de tudo que eles passaram, para voltar para a Palestina, para criar o Estado judeu, depois de todo o período de dois mil anos, quase, da diáspora. Eu vou perder território? Não vou. Isso não pode acontecer. Então, a água bateu no nariz, o que eu vou fazer? Meu caro, telefone, alô, amigão, e aí, tudo bem? E do outro lado, ô meu querido, como é que você está? Tudo jóia? Tudo, olha, está tudo meio apertado aqui, eu não sei se está sabendo, mas os países árabes me atacaram aqui, de surpresa. Sim, sim, eu estou sabendo, noticiário, está no meio de uma guerra aí, né? Pois é, cara, e o bicho está pegando, certo? Está ruim, e eu estou precisando de ajuda. Pessoal, adivinha para quem que Israel ligou? Claro, gente, para o grande amigo, aquele que não vai faltar, aquele que é amigo de toda hora, os Estados Unidos da América. Pessoal, a comunidade judaica representa só 2% do eleitorado americano, mas como eu falei, tenta pegar a comunidade judaica nos Estados Unidos, e passe um chapéuzinho nela, vamos ver quanto de dinheiro que vai pingar ali dentro para a sua campanha. Vamos ver, certo? Vamos ver. Inclusive, eu tenho até que pegar, já vou alertar isso para vocês, tá? Tenho até que pegar, com todo respeito, porque eu não sei se eu falei isso numa aula passada, ou então em algumas das aulas de análise daquelas manifestações que aconteceram aqui no Brasil, certo? Moçada, esses aqui, e já deu pau, esses aqui, depois você vai pesquisar então para mim, não vou perder tempo, eu quero que você pesquise depois os irmãos Charles e David Koch, K-O-C-H. Se você somar os dois, 97 bilhões de dólares, os dois, aí eles são os caras mais ricos do mundo, individualmente é o Bill Gates, somando os dois são eles. Eles já criaram um fundo, moçada, para as eleições do ano que vem nos Estados Unidos da América. Esse fundo já tem mais de 1 bilhão de dólares, e provavelmente eles vão desovar no cara do Partido Republicano. Eles são mais conservadores, certo? 1 bi, com um grupo de investidores, então 1 bi, grana, e eles falam isso na cara dura, nós já fizemos esse fundo. Tá? Inclusive correu a teoria da conspiração, mas depois você pega aí os dados que a turma trouxe, que parte dessa turma de Movimento Brasil Livre vem para a rua, serão alguns deles. Todos eles participaram de Koch Summer Camp, nos Estados Unidos, Instituto Friendship for Liberty, uma coisa assim, Amigos pela Liberdade, todo mantido pelos caras nos Estados Unidos. Os caras têm grana. Eles influenciam. Você precisa do voto judeu para vencer nos Estados Unidos, mas não é tanto pelos 2% do voto, é pelo dinheiro da comunidade, que vai entrar na campanha. É isso. Pede para um candidato a presidente dos Estados Unidos falar que é contra Israel no Oriente Médio, e vamos ver a chance de ele vencer a eleição. Vocês entenderam? Claro que existe toda a questão da afinidade, porque de um lado você tem países muçulmanos, que não batem nada com a cultura ocidental, e Israel, a civilização judaico-cristã, tem uma afinidade maior. Certo? Existe esse lado também, mas isso aqui conta muito. Conta muito. Então, quando Israel solicita ajuda dos Estados Unidos na guerra do Yom Kippur, moçada, é na hora. É na hora. Claro que não foram soldados, não podia ser também tão explícito agora. Material bélico, combustível, logística, tudo o que foi necessário. Resultado, depois de três semanas de guerra, Israel vence a guerra do Yom Kippur, e não perdeu nenhum território. Inclusive, conseguiu atravessar o canal do Suez, e chegar perto do Cairo. Aí a ONU decretou um cessar-fogo, foi obrigada a recuar. Isso quer dizer que Israel venceu essa guerra, com a ajuda explícita dos Estados Unidos. Certo? É aí que o petróleo começará a ser usado como arma política. Você se lembra que tem um ditado árabe que diz o seguinte, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, por analogia, o amigo do meu inimigo é meu inimigo também. Então, nessa guerra, os Estados Unidos escolheram um lado, junto com o mundo ocidental, os países europeus, Israel, contra Egito e Síria, países árabes muçulmanos. Agora, quem que é muçulmano também? Arábia Saudita, Iraque, Irã, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos. Seis, Golfo Pérsico, países membros da OPEP. Então, como é que é? Ah, peraí. Vocês ajudaram, Israel, contra meus primos, árabes muçulmanos, ou muçulmanos, afinidade não, porque, você sabe que os iranianos são persas, mas tudo bem, muçulmanos. Então, vocês ajudaram Israel, vocês escolheram um lado, contra os meus amigos muçulmanos. É isso? Beleza. Então, quanto que está o bairro de petróleo? Ah, está 8 dólares. Maravilha, a partir de amanhã é 16. Ah, mas, eu lembro o primeiro choque do petróleo, o embargo do petróleo, a primeira crise do petróleo. Ela é resultado direto da guerra do Yom Kippur. Vocês me perdoem, gente. Eu vou tentar, né? Porque eu sou teimoso, e eu sempre quero mostrar coisas pra vocês, mas, às vezes, até... Ó, está aqui, ó. Maravilha. Por favor, se você quiser saber mais sobre eles, por gentileza, aqui estão eles, Charles e David Koch. Certo? Está aqui. Procura na internet, que você saber quem que vai ser. Aqui, ó. Já está como The Mob, o polvo. Tá? Beleza? Agora. Pessoal, veja bem. Como vocês estão vendo aqui, por aproximadamente 30, 35 anos, certo? O preço do petróleo se mantinha... Estou esperando abrir tudo pra não dar pauta, pessoal. O preço do petróleo se mantinha, absolutamente estável. Estável. Desde a década de 40, 50, 60, 70. O preço do petróleo se mantinha num patamar baixo. Estável. Certo? Por isso que antigamente todo mundo tinha o quê? Pô, você lembra? Maverick V8, Galaxy, Landau, Lebarão, Dodge Charger, só carrão, só carrão, banheirão, motorzão, gastador, porque gasolina era barata. Aqui no Brasil a gente tinha gasolina amarela e gasolina azul. Certo? Aqui, ó. 40, 50, 60. Olha o preço do petróleo. Apesar da guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, baratinho. Agora chegou na guerra do Yom Kippur. Pimba! Primeiro choque do petróleo. Então o primeiro choque do petróleo é uma consequência direta da guerra do Yom Kippur. É uma retaliação dos países membros da OPEP, árabes ou muçulmanos, que tem afinidade com o mundo muçulmano contra o apoio ocidental a Israel. Tá certo? Então uma das consequências diretas da guerra é o primeiro choque do petróleo, a primeira crise do petróleo. Certo? A outra, qual é? A outra é o crescimento do terrorismo internacional. Porque você se lembra que na década de 60 foi criada a Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat. Certo? Então na década de 70, todo mundo se lembra, um pouquinho antes da guerra, teve o atentado na Olimpíada de Munique, o Setembro Negro. Aí depois vem os sequestros de aviões que explodiram no deserto do Iêmen. Tem o sequestro do Aquile Lauro, que é um navio italiano, foi sequestrado no Mediterrâneo. Você entendeu? Então o terrorismo internacional sofre uma aceleração. Agora, esta aqui foi a última guerra, guerra declarada entre países, entre Israel e países árabes muçulmanos no Oriente Médio. Essa foi a última. A partir daqui, começa o que nós chamamos de O Processo de Paz no Oriente Médio. Certo? Mas, como é processo de paz, eu deixei para o episódio 3 de Oriente Médio. Certo? Que eu ia até gravar hoje, mas meu amigo João aqui falou que tem um compromisso, certo? Então eu falei, pô João, vou quebrar a sua. Gravo depois. Mas fica tranquilo, moçada. É o terceiro episódio do Oriente Médio, árabes e judeus. A gente vai pegar e vai fechar, certo? Para você ter o repertório completo de toda essa história aqui, que eu falei que é longa, hein? Comecei lá com o Abraão, mas já estamos aqui na década de 70. E vamos para o processo de paz. Tá certo? Moçada, um grande abraço a todos. Sucesso, lembrando que só duas semaninhas, todo mundo aí na ponta da agulha, trabalhando pesado, gabaritando exercícios, estudando, dando aquela burilada para chegar a maravilha na prova do Enem. Tá joia? E não se esqueça, moçada, uma semana antes do Enem tem horário de verão, hein? De 17 para 18 vai mudar, hein? Certo? Então muito cuidado quem é aí de outros estados como o Acre, como o Amazonas, que tem aquela diferença, né? Brasília, o portão fecha 13 horas. 13 horas vai ser 11 horas lá em Manaus. 10 lá em Rio Branco. Tá? Atento, atento para isso. 17 para 18 vai mudar. Tá bom? Moçada, um grande abraço a todos e até a próxima. Gostou dessa aula? Ela está disponível no site do LACNEM na internet. Se você gostou, curta e compartilha. Tchau. 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 Obrigado.